Nossa senhora, quase não pegou, começamos aqui ó Ota pega, pegou, 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 pegou Aumenta esse som ali Nossa senhora, pegou, 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 pegou Nossa Nossa senhora Joga no mato Vamos lá, olha a contagem, 5, 4, 6, 2, 1 Imobilizou, imobilizou, tira ele daí, tira ele daí Ó, lembraram Vamos ver, nossa senhora irmão Cuidado 5, 4, 6, 2, 1 Utilizando os subterfúgios inícitos Utilizando os subterfúgios inícitos Tio Pati sai disparada Vamos lá galerinha, ajuda o tio Pete Ajuda o tio Pete Ajuda o tio Pete Aquela senhora aí foi muito feliz Deus pede O Pete Cadê o grito do tio Pete? E tudo da galera? Bora do outro lado, bora do outro lado Pra galera as palminhas As palminhas Vai Uma, 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 uma Não tem Bora É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta 105 106 107 108 109 Segundo tambor Cague as palmas para o tambor Salva de palmas para Tio Lu Voltado no Playboy Aaaaaah 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 Ela faz movimentos peristaltos Olha que bonito Muito bom Que bicho que você é Solta mais Solta mais Solta mais Força Força E aaaaaah 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 Cheia de sangue Cheia de sangue Aaaaaah 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 Do tempo Do tempo do mundo Isso eu tenho tatuado na minha perna Mas a música é muito maior Quem quiser conferir a música cantada pela monitoria É só aparecer aqui que todo sábado no final do nosso Qual é a música Aaaaaah 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 Obrigado.